Muito obrigado. Angola ocupa uma posição estratégica. ...quisito e projetos conjuntos de aduanérios também nos acabamos de assinar. Industrial, experiência em tuísmo, muito importante. Nessas visitas, senhor presidente, os ministros viram nossos produtos, nesses produtos o que precisa ser feito, o que Angola precisa e vamos trabalhar isso e nós estamos abertos para fazer isso.